Espero que eu veja esse boto mesmo Senão eu vou pintar o guia de rosa e jogar no rio E falar, faz barulho de boto Se inscreva no canal Amanhã começando com o passeio de canoa Vamos descer esses tirão aqui Daqui a pouco a gente vai entrar na mata E tentar fazer observação dos animais lá de dentro Acho que hoje o dia vai abrir Está bem no céu ali Acho que é o único dia aqui Que eu consegui ver o céu mais ou menos azul E aí E aí Música Os passeios são feitos de canoa. Durante o período da seca, é possível caminhar por essa área que hoje está coberta por mais de 2 metros de água. Nosso guia, o Titeu, além de contar ótimas histórias de como é a vida nessa região, também nos ajuda na observação de animais e plantas. Essa árvore aqui é a piranheira. E o Titeu estava me explicando aqui que é a madeira que eles usam para as partes da casa que eles vão fazer e que vão ficar na água, porque ela tem boa resistência para a água. Então, a fundação da casa é feita nessa árvore aqui. Por exemplo, lá na nossa pousada que a gente está, eles também usam a piranheira. Então, eles fazem a sacu, que é uma madeira que é enorme e de ótima flutuação. Ela também tem ótima durabilidade, tanto é que está há 15 anos lá fazendo a pousada flutuar. O sacu, depois eles colocam as travessas de piranheira e em cima disso eles colocam o assoalho e fazem a construção em cima. Ele disse que uma casa deles aqui dura, em média, uns 20 anos. Depois de 20 anos eles precisam de fazer uma casa nova, porque as madeiras começam a florescer, ela começa a ceder no solo. Está vendo esse barulho? Esse é o grito de rugiu. É assustador, especialmente quando você está em uma canoinha no meio da floresta que é lagada. Esse aqui é o camu-camu. O Titeu acabou de parar o barquinho ali e pegar para a gente. Diz que é uma frutinha que dá para fazer suco, dá para fazer caipirinha. Eu vou experimentar agora. Minha mínima ideia. Cara, visitar a Amazônia é preciso muita coragem. Hum! É azeta! Putz! Deixa eu tentar ver a textura. Hum! É azeta demais. Mas eu consegui ver o potencial de uma caipirinha isso aqui. Porque tem muito sabor. Mas é muito azeta. Hum! Já sei o gosto disso. É gosto de pitanga. É pitanga, só que sem a doce da pitanga. Uma pitanga muito azeda. É igualzinha a textura, parecido. Pronto, é isso. Camu-camu é a pitanga da selva. Resolvido. É o cheiro de pitanga. Durante o passeio, avistamos muitos animais, incluindo o acari branco, que dá nome à pousada. A proteção desses animais, que só vivem nessas regiões de floresta lagada, foi um dos grandes motivos para a criação da Reserva Mamirauá. Desame da vida. É a pedaço, avistamos muitos animais, que só vivem nessas regiões de floresta. A pedaço de floresta, meiosos de floresta, meiosos de floresta. A Pousada do Acari fica aqui na Reserva do Mamirauá, que é uma reserva que tem mais de 1 milhão de hectares de área. Inicialmente, a reserva foi fundada lá em 1986, porque descobrindo que aqui, só nessa região, tinha o macaco, que dá o nome da pousada, o macaco do Acari. Só que o tipo de reserva que eles tentaram fazer, que era uma área de proteção, nem as pessoas podiam morar aqui, e aí iam ter que tirar todo mundo que morava aqui para outro lugar. Ao invés disso, eles mudaram, e em 1996, eles criaram esse tipo de reserva aqui. É um projeto pioneiro, e os próprios moradores aqui são responsáveis pela conservação do local. A pousada do Acari está aqui há mais de 15 anos, ela foi pensada para ser completamente sustentável e ter o menor impacto possível aqui no meio ambiente. Então, desde a construção dela, que eles utilizaram materiais aqui da região, ela é toda flutuante em umas toras de madeira, que eu vou tentar lembrar do nome, vou colocar aqui na legenda, em algum lugar aqui na tela, umas toras flutuantes nessas toras, na madeira aqui local. A energia que eles utilizam aqui vem de um gerador a diesel, mas também da energia solar. Todos os afluentes aqui são tratados. Então, tanto a água da pia, do chuveiro, quanto a da privada, é tudo tratado antes de ser jogado de volta no rio. E o bacana é que, apesar de eles se preocuparem bastante com a sustentabilidade, a pousada não deixa nada a dever no quesito conforto. As acomodações são simples, mas tem tudo o que a gente precisa para poder dar uma boa descansada entre uma aventura e outra na floresta. Olha esse quarto, galera. Pena que essa câmera aqui está estourando lá fora, mas é a vista para a floresta. Olha isso. Ó, floresta para esse lado e rio para esse lado. Aí a gente vem para cá, tem mais floresta, mais rio, mais natureza, mais coisa linda, mais verde. As camas têm essa tela mosquiteira aqui, ó. Todas as janelas são fechadas com o mosquiteiro. E abrindo essa porta aqui, a gente tem uma varandinha. Ele falava que daqui a pouco vai colocar a rede aqui para a gente. Aqui do nosso lado tem um outro quarto, a varandinha de outro quarto. Mas olha essa vista. Voltando aqui para o quarto. As mãos eu larguei tudo ali fora para ficar melhor para mostrar para vocês aqui. Mas olha aqui demais esse quarto flutuante aqui no nosso bangalô do Wacari Lodge. Então são só dez quartos. São cinco casinhas dessas, cada uma dessas com dois quartos. E elas abrem para o lado esquerdo e direito aqui do prédio principal. que tem dois andares. Meu nome é Francesca, moro na comunidade do Cagurini. Aí eu trabalho aqui como guia local, né? Quanto tempo você trabalha aqui? Tá com uns quatro a cinco anos. Pra mim é importante, né? Porque assim como nós ensinamos vocês, os turistas, e também eles ensinam nós também, né? Você tem algum bicho preferido? Alguma coisa que você gosta mais de mostrar? É, aqui é mais o Wacari, né? Que a gente gosta mais de mostrar, mas são raros também, né? De beijos. E como é que você veio parar aqui? Assim, alguém te convidou? Você deu uma olhada e veio aqui? É, aqui foi o presidente, né? Que levou um convite para a comunidade. Aí eles perguntaram se tinha alguém. Eu falei que eu vinha, né? Para ver se eu ia gostar ou não. Aí eu gostei do que eles repassaram para nós, né? Lá na comunidade. A comunidade é agora tomar beijão com eles trabalhando. Obrigado por dividir isso com a gente. Mas peraí que eu quero filmar uma coisa, Francisca. Eu preciso filmar essas suas unhas. Eu vi quando você estava ontem no barco. Eu falei, gente, olha o capricho das unhas da Francisca. Amei, Francisca. Muito obrigado, viu? A pousada fica aqui num estirão do rio Japurá. E não é muito fácil já visitar Botos por aqui. Então a gente passei hoje de tarde. A gente vai estar uma esticada até o rio mesmo. E lá estão dizendo que é quase certo que a gente vai ver os Botos. Espero que eu vejo esse Botos mesmo. Senão eu vou pintar o guia de rosa e jogar no rio. E falar, faz barulho de Botos. Francisca, eu penso num chapéu igual o seu, sabia? Proteste da sombra, proteste da chuva, né? Esse chapéu é bom mesmo. Chegamos aqui no rio Japurá e já estamos em busca dos Botos rosa. Aquele ali é o outro barco de hóspedes lá da pousada. Acabamos de ouvir um Botos vindo pra superfície, dando uma respiradinha, mas estava longe. Vamos tentar aproximar um pouquinho. Peguei! Vitória do povo de Cristo, vitória do povo de Cristo! Galera, tá todo mundo em êxtase. Aquele barco ali é só de gringo, eles estão surtando, que eles estão vendo altos Botos. Tá muito lindo. Pena que na câmera eu não consigo pegar nada, mas é muito legal a experiência. A gente queria passar mais tempo observando os Botos, mas uma mega tempestade estava se aproximando e precisamos voltar pra pousada. Mas mesmo assim, a tempestade pegou a gente de jeito e todo mundo ficou encharcado. Finalmente, o sol resolveu dar as caras, mas a gente não decidiu ainda se isso é uma boa coisa ou uma má coisa. Mas o dia tá lindo, a gente tá indo pra dar o nosso último passeio aqui pela pousada do Acari, pela reserva do Mamirauá. A gente tá torcendo para que tenha um pôr do sol bonito, porque o plano hoje é a gente ficar dando uma volta aqui pelas lagoas, até o outro pôr do sol. Tá lindo! Música 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 Depois de alguns dias dublados aqui na reserva do Mamirauá, No ultimo dia a gente foi brindado com as colas de sol Última manhã do Tesouro do Brasil na reserva do Mamirauá E eu devo dizer pra vocês que eu fiquei muito surpreso com esses quatro dias que eu passei aqui Especialmente porque eu vim pra cá já sabendo que se tratava de uma pousada altamente sustentável E uma pousada que tinha mega preocupação com o meio ambiente O que me surpreendeu foi que eu não estava preparado pra saber o quão esse projeto super pioneiro deles De envolver a comunidade na administração, em tocar essa pousada aqui O quão benéfico isso é, tanto pra reserva quanto pra essas comunidades Eu vim aqui pensando na preservação do meio ambiente, na sustentabilidade do meio ambiente E eu vi o tanto também importante esse tipo de projeto na sustentabilidade presencial A melhor maneira de a gente preservar esse ambiente é beneficiando as pessoas que mais beneficiam Desse ambiente estar preservado, que são essas comunidades A gente vê que eles estão num caminho ascendente Como a pousada e a exploração turística de uma reserva de proteção ambiental é positiva nisso Como ela consegue acelerar esse processo de preservação E que o caso, por exemplo, aqui era um ambiente altamente degradado E hoje a gente já está vendo os animais voltando, as pessoas voltando Elas estão deixando de abandonar essa região aqui, buscando pra cidade grande Porque agora a vida aqui já está bem melhor Eu saio daqui encantado com esse projeto, encantado com essa pousada Apaixonado por essa floresta E com o desejo de que no futuro eu consiga ver Talvez porque não participar De novos projetos como esse Novos projetos que explorem as reservas Tragam o turista pra dentro dela de uma forma sustentável De uma forma responsável E que a gente consiga explorar essas belezas naturais do Brasil Essa riqueza que a gente tem de fauna, flora E a riqueza da população de uma maneira saudável, sustentável E que todo mundo saia ganhando Nós turistas, a comunidade local, a fauna, a flora, o meio ambiente Esse lugar aqui é maravilhoso É um Tesouro do Brasil E agora tem um espaço grande aqui no meu coração Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Se você gostou, não deixe de deixar seu like, de comentar Não deixe também de se inscrever no canal E conferir os outros vídeos do Tesouro do Brasil aqui Meu nome é João Vitor e até a próxima! Tchau, tchau!